Comigo não tem essa de que tá com muita pressa Gosto que me arremessa na parede com pressão Não vai ver a minha queda nem te toca e tu já mela Se ficar falando meta pego tu e teu irmão Não tenho inimigos nem acumulo rivais Porque pra tá contra mim vai ter que fazer muito mais Enquanto tu morde a cara santo naquele rapaz Alto, bonito, cheiroso que tu chame ele de pé Chama pra dar volta na sua Lamborghini Tira minha roupa na sua Lamborghini Lambo, lambo, lambo na sua Lamborghini Lambo, 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 lambo Tudo na sua Lamborghini Lambo, 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 lambo Tudo na sua Lamborghini Eu sei que você quer um pouquinho dela E toda vez que eu lambo, lambo, lambo Você não espera Eu sei que você quer um pouquinho dela Entra na minha lambo, lambo, lambo Você tá na janela Nós dois suado com corpo molhado Cara de safado Hoje eu te quero Pronto pro estrago De quarto de lado Na minha Lamborghini Te quero Chama pra dar volta na sua Lamborghini Tira minha roupa na sua Lamborghini Lambo, lambo, lambo na sua Lamborghini Lala Lamborghini Lala Lamborghini Lambo, 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 lambo Tudo na sua Lamborghini Lambo, 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 lambo Tudo na sua Lamborghini Lambo, 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 lambo Tudo na sua Lamborghini Lambo, 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 lambo Transcrição e Legendas Pedro Negri